Pede a proposta do Júlia de Júlia de Savelinha. A área 1, coordenador da área 1, por favor. O Júlia do Júlia de Júlia de Júlia, centavo de dir interpretação do Júlia de Júlia O Júlia da Sitema 2. A linha de seu fundiente na faculdade foi chamada do Júlia de Júlia de Júlia Walf territories. A linha de seu fundiente foi chamada do Pérez Gonçalves na área 1. Dos pitching com o Santos cidade e do Alonso tem aspidos. O Júlia do Júlia do isqueles na mão de Bérez Júlia de 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 Júlia . O bombe é na sua, velho! Sacode! Sacode, bombe! Boa! Foi na queda e botou para baixo! Vamos passar, abraça a cabeça! Abre o kimono, tio! Abre o subaqueiro, tio! Fira para debaixo, bombe! Escreva a bomba! Carteirão, galera! É isso aí! É o nosso周do Latorino e Edson Rodrigues o Perposo! Deixar não o governo! Escreva bicho! Escreva bicho! Não deixe a bola. Não deixe a bola. A área de concentração, sume o morselho e a colina. A área de concentração, sume o morselho e a colina. Não deixe a bola. O que é que você faz com a mão de areia? – Olha só, vamos pro veste! – Vai ser! – Vamos pro veste, vamos pro veste! – Vai ser! – Vamos pro veste! – Vamos pro veste! – Vai! O atleta Vitor Meio na parte que o clube está descartificado, está no alto. O atleta Vitor Meio na parte que o clube está descartificado, está no alto. O atleta Vitor Meio na parte que o clube está descartificado, está no alto. O atleta Vitor Meio na parte que o clube está descartificado, está no alto. O atleta Vitor Meio na parte que o clube está descartificado, está no alto. O atleta Vitor Meio na parte que o clube está descartificado, está no alto. O atleta Vitor Meio na parte que o clube está descartificado, está no alto. O atleta Vitor Meio na parte que o clube está descartificado, está no alto. O atleta Vitor Meio na parte que o clube está descartificado, está no alto. O atleta Vitor Meio na parte que o clube está descartificada, está no alto. Obrigado.